Então trouxe aí um benefício financeiro, já na questão espiritual, quanto mais crescia a financeira, mais decaía a espiritual. O pecado de Acabe foi andar nos caminhos idólatas de seu pai, que foi um seguidor de Jeroboam, filho de Nebate, 1º de Reis 16, 26, e também ter aderido aos maus costumes dos cananeus trazidos por sua esposa Jezabel, como está em 1º de Reis 16, 31. Então nós podemos chamar aí, tanto Onre como o Acabe, como filhos de Jeroboam, nesse sentido. Filho aí seguidor da mesma doutrina, da idolatria. E além de ter essa família já direcionada para o pecado, a idolatria, ele ainda se casou com uma mulher que era super idólatra, a Jezabel, que fazia um papel de ligação de idolatria de Baal com os cultos dedicados ao Deus verdadeiro, e cada dia aumentando mais a influência de Baal nos cultos a Deus. Esse fato fez com que a capa se tornasse um instrumento muito eficaz na propagação do culto idólatra Baal, devendo ser imitadores do que é bom e não daquilo que é mal. Talvez, bem, uma pessoa que está em destaque social, ela pode influenciar muita gente para o lado errado. Hoje, dentro da igreja, nós temos, infelizmente, essa situação. Pessoas que vêm lá do mundão, com afano muito grande, com influência muito grande, e entram na igreja, muitas vezes por um emocionalismo, muitas vezes por uma vantagem financeira. Então, entra na igreja e traz de lá a influência satânica para dentro da igreja. E muitos crentes desavisados, que não prestam atenção à palavra de Deus, não detectam o perigo, acabam indo após essas pessoas. É um perigo grande, porque muitas vezes, por causa da fama da pessoa, a pessoa não é doutrinada, a pessoa não é corrigida, não é exortada corretamente, e permanece em alguns pecados trazidos do mundo, ou vira aí um artista, um ídolo dentro da própria igreja. E isso causa um grande prejuízo para a igreja. Então, aqui o rei, como representante do povo, como autoridade máxima daquele povo, era uma péssima influência, e conseguia exercer essa influência para o mal, para levar o povo à idolatria, a mal. Dois reis de Isabel. De acordo com o relato de 1º de Reis, 18-19, Isabel trouxe para Israel seus deuses falsos e também seus falsos profetas. Teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a mal em território israelita. Foi, sem dúvida alguma, uma agente do mal, uma tentativa de suprimir ou acabar de vez com o verdadeiro culto a Deus. Não fosse a intervenção do Senhor através dos profetas, em especial Elias, ela teria conseguido o seu intento. O Senhor sempre conta com alguém a quem ele levanta em tempos de crise. Então, Isabel era um instrumento realmente de Satanás, e ela tinha a verdadeira obstinação. Ela queria, porque queria, acabar com toda a adoração ao Deus verdadeiro e colocar Baal para substituir o Deus verdadeiro. E ela, além de trazer as imagens de Baal, construir templos, ela ainda trouxe profetas e sacerdotes de Baal para oferecerem cultos a Baal e profetizarem sempre o bem para Acabe, Isabel e o seu governo, para que enganassem o povo de Deus, para que exercessem influência sobre o povo, para que também contradissessem tudo o que os profetas de Deus falavam. Então, enquanto os profetas de Deus falavam uma coisa, os profetas de Baal falavam alguma coisa contrária. E como eles eram maioria, então o povo aceitava como sendo de Deus. Foi aí, então, que Deus levanta Elias. E Elias, então, recebe aí um poder muito grande do Espírito Santo para que ele possa combater, então, aqueles profetas de Baal. Se Elias apenas viesse com a sua palavra, apenas falando, não seria suficiente. Porque o povo seria convencido pela maioria que era profeta de Baal. Então, era preciso que Deus desse ali demonstrações de poder na pregação, na profetização de Elias. Hoje a igreja precisa desse poder. Porque o convencimento das pessoas pelas seitas, pelas religiões falsas, é muito grande. São pessoas que estudam muito, se preparam muito para divulgarem as suas seitas, seus enganos. E somente pelo poder de Deus em operação, pelo poder do Espírito Santo em nós, é que nós podemos aí pregar e ver os sinais prodígios e maravilhas de Deus, confirmando essa pregação. Para que as pessoas se convertam realmente, para que as pessoas tenham realmente um desejo de ir para a igreja, de permanecer em igreja, porque estão vendo os sinais, estão aí ouvindo realmente Deus falar com eles. É preciso que nós despertemos para isso. Principalmente aqueles que desejam pregar o Evangelho em países muçulmanos, islâmicos, principalmente, precisam muito dessa operação do Espírito Santo. Para a conversão dessas pessoas, é preciso haver demonstrações realmente de poder de Deus, de aleijados andando, cegos vendo, surdos ouvindo. É preciso, então, ressuscitar mortos. É muito poder de Deus ali para poder convencê-los que realmente Deus que nós servimos é o Deus poderoso, o Deus Senhor dos céus e da terra. E dentro hoje de nossas próprias igrejas, nós estamos aí com várias seitas combatendo, passando de casa em casa, e convencendo as pessoas devido a racionalidade, a apenas o que? Sabedoria humana. Então, o preparo que eles têm é muito grande nessa área. E estão retirando as pessoas da igreja. Por quê? Porque as pessoas não têm visto a presença real de Deus dentro da igreja. Não têm visto os sinais prodígios e maravilhos dentro da igreja. Parte 3, as consequências da apostasia. Número 1, a perda da identidade nacional e espiritual. Número 2, o julgamento divino. Então, vamos ver aí, tópico 1, a perda da identidade nacional e espiritual. As palavras de Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1º de Reis, 18 e 21. Revela a crise de identidade dos israelitas do rei do norte. A adoração a Baal havia sido fomentada com tanta força pela casa real, porque o povo estava totalmente dividido em sua adoração. Quem deveria ser adorado? Baal ou o Senhor? Então, veja bem que a situação agora é esta. O povo já estava aqui pensando em dois deuses já diferentes. O deus verdadeiro e o deus Baal. Prestava a culta a um e a outro. Já estava adotando como se fosse aquele Yang Yang, né? Que são metade lado escuro, metade lado claro. Ou seja, colocando o poder de Deus, a influência de Deus, no mesmo nível que o poder e a influência de Satanás. Dizendo que o mesmo poder que Deus tem, é o mesmo poder que Satanás tem. Então, essa situação é a que estava ali em Israel já. Hoje nós vivemos no mundo que as pessoas muitas vezes pensam assim. Pensam que Satanás tem poder igual ao poder de Deus. Então, é uma coisa tremenda. E Jesus disse, olha, Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Todo poder pertence a Deus. Então, Satanás só vai até onde Deus permite. E as pessoas pensam que Satanás tem o mesmo poder de Deus. Pensam que Satanás sabe o futuro. Pensam que Satanás sabe os nossos pensamentos. Então, a pessoa começa a atribuir a Satanás poderes que ele não tem na realidade. Sabemos pelo relato bíblico que Deus havia preservado alguns verdadeiros adoradores. Mas a grande massa estava totalmente propensa à adoração falsa. A nação que sempre foi identificada pelo nome de Deus, a quem servia, estava agora perdendo essa identidade. Então, nós sabemos daquele desafio de Elias aos profetas de Baal e também os profetas de Azera estavam ali. Não eram só os de Baal. Então, veja bem que era um desafio. Quem é o Deus verdadeiro? Então, o Deus verdadeiro é aquele que responde com fogo. É aquele que mostra o seu poder sobre todos. É aquele que é superior a todos. E ele demonstra isso. E Elias ali, naquele desafio aos profetas, aos falsos profetas, mostra para o povo a realidade. O povo já estava cego. Já quase que todo o povo já estava, já, servindo a Baal, adorando a Baal. Alguns só a Baal, outros a Baal e ao Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Mas, Deus mostrou que ele sempre tem um povo separado, sempre tem um povo que está atento. É um povo que está estudando a palavra de Deus e está atento às coisas de Satanás. E, naquele tempo, também foi dito a Elias que havia ali sete mil que não se dobraram diante de Baal. Pessoas que eram fiéis a Deus e que estavam ali orando, intercedendo para que Deus prevalecesse. Então, Deus vem com o seu poder demonstrando ali quem era o Deus legítimo naquele desafio que Elias fez. Pois vem aí o julgamento divino. É nesse cenário que aparece a figura do profeta Elias predizendo uma seca que duraria cerca de três anos. 1º de Reis, 17, 1, 18, 1. Afim de que a nação não viesse a perder de vez a sua identidade espiritual e até mesmo deixar de ser vista como povo de Deus, o Senhor enviou o seu mensageiro para trazer um tratamento de choque à nação. O julgamento semelhante ocorre durante o reino de Jeorão, filho de Josafá, e Gênero de Acabe, que recebe uma carta do profeta Elias. Nela é anunciado o juízo divino sobre a sua vida e reinado. 2º de Crônicas 21, 12 a 15. O Senhor mostrou claramente que a causa do julgamento estava associada ao abandono da verdadeira fé em Deus. Tempos depois, o apóstolo dos gentios irá nos lembrar da necessidade de nos corrigirmos diante do Senhor. 1º Coríntios 11, 31, 32. 2º Coríntios 11, 32.